Continuando a leitura do texto, Asexualidade, um questionamento extremo do desejo, de Irene Blanco e Sônia Tellio. Quarto tópico, Agamia, outro jeito de se relacionar. Esse é o tópico mais curto, é um parágrafo só. A assexualidade diminui a importância social do sexo. Não o considera como um elemento que deva interferir na hora de medir os afetos nem os vínculos. Em razão disso, todas aquelas propostas de vinculação não monógamas se mostram insuficientes para representar esse coletivo, uma vez que sua elaboração permanece sexocêntrica. Relações sexualmente abertas, com um casal principal e outros secundários, relações com partilhas equitativas das práticas sexuais, etc. Quer dizer, sexo, sexo e mais sexo. Por isso, a única proposta de rede afetiva que se ajusta à sexualidade é a Agamia. Esse conceito aparece no final de 2013, nos blogs Poliamor em México e Contra ela Amor, tendo como um de seus princípios a banalização do sexo. Mas banalização num sentido específico, que significa despojar essa atividade de toda a conotação cultural, de modo que não seria o sexo algo reprodutivo, nem mórbido, nem possessivo, nem protetor, nem uma fusão de corpos e nem sinônimo de amor eterno, reduzindo-o assim ao meramente sensitivo. Como consequência, a cotidianidade afetiva de alguém não se define pelas pessoas com quem mantém contato erótico-sexual, podendo abrir um maior leque de possibilidades. Fim do quarto tópico.